Já conheci muita gente Gostei de alguns garotos Mas depois de você Os outros são os outros Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar Comparações entre flores E declarações Eu tento Te esquecer A minha vida Continua Mas é certo que eu seria Sempre sua Quem pode Entender Depois de você Os outros são os outros E só Depois de você Os outros são os outros O meu melhor namorado O meu melhor namorado O meu melhor namorado